O Balanço Geral fala agora sobre a repercussão do caso que nós mostramos ontem aqui de um rapaz que foi agredido sem qualquer motivo por um guarda municipal de Cascavel. Esse caso faz retornar à discussão sobre a situação de abuso e violência envolvendo guardas municipais. Há quatro anos, episódios de excessos e de agressões se repetem e já provocaram afastamentos, investigações e até expulsões da guarda. Isso sem contar com a imagem dessa força de segurança que acaba, sim, sofrendo as consequências. A gente vai conversar com o Lucas porque todos esses são casos, como eu disse, mancham a corporação e, é claro, daqueles que fazem o bom trabalho, daqueles que realmente estão na guarda para desempenhar o seu papel como cidadão, como profissional, manter a ordem, cuidar do patrimônio que é de todos dentro daquilo que lhes cabe. A gente segue falando sobre isso porque teve repercussão, né, Lucas? Desde ontem, nas rodas de conversa se discute isso e a população quer saber o que tem sido feito, como estão as investigações, a que passo nós estamos. Valdinei, depois desse assunto, né, que repercutiu muito ontem, né, essa agressão de um guarda municipal a um morador de rua aqui em Cascavel, se levantou a questão de que esse não é um fato isolado. Desde 2017, quando começou a funcionar a guarda municipal aqui em Cascavel, nós tivemos vários casos. Para você ter uma ideia, a gente fez um levantamento, a nossa equipe pediu esse levantamento para a própria corrigedoria da guarda municipal, que começou a atuar em 2018, e as informações são as seguintes. São 40 processos administrativos de 2018 até 2022, até outubro de 2022, 10 sindicâncias e 79 processos de investigação. É muita coisa. Isso envolvendo guardas municipais e patrimoniais. E a gente já mostrou várias vezes aqui no Balanço Geral, ao longo da programação da RIC TV, esses casos nos últimos anos que ainda preocupam a sociedade de forma geral, porque o papel da guarda é de proteger o cidadão, proteger o patrimônio da cidade. E não investir contra o cidadão, contra a população. Ele precisa garantir essa segurança. Então é isso que tem se questionado recentemente, né. É claro que é um fato isolado, não atinge toda a corporação, mas são situações que acabam se repetindo. Então a gente preparou uma reportagem relembrando esses casos mais recentes e falando sobre esses casos, sobre as investigações e também punições aos envolvidos. Vamos acompanhar. Quando a viatura da guarda municipal passa em frente à casa da Zelide, ela sente medo. Geralmente o carro da guarda passa por aqui umas duas vezes por dia. Quando eu vejo, eu fico assim meio que trêmula. Eu não tenho aquela sensação de segurança. Eu tenho aquela sensação de insegurança. Eu penso, meu Deus. Não é como você ver o carro da polícia, da choque. Eu me sinto mais segura vendo o carro da polícia. Fico feliz porque estão andando na vila, no bairro. Mas quando vejo a guarda municipal, eu sinto medo. A mulher é mãe do Patrick, jovem que foi agredido por guardas municipais em janeiro de 2020. O filho dela foi considerado suspeito de assaltar a casa de uma guarda municipal. O homem foi espancado pelos profissionais para que confessasse o crime. Mas imagens de câmeras de segurança mostraram que no dia e hora do assalto, o rapaz estava trabalhando. Zelide não esquece de como o filho ficou após as agressões. Quando eu vi as fotos do meu filho com aquela situação, a cabeça dele estava inchada, estava desproporcional ao corpo dele, todinho machucado. Eu entrei em desespero. Eu entrei em pânico. E revoltada, indignada pelo que eles fizeram. A agressão. Eles torturaram o meu filho com uma sacola de plástico. Eu fiquei muito indignada. E às vezes eu prefiro assim esquecer, porque como mãe dói. Porque aquele domingo eu quase perdi o meu filho. Esse não foi o único caso envolvendo a agressão de guardas municipais em Cascavel. Em 2018, um motociclista foi agredido quando voltava do trabalho. O jovem, que era garçom, foi parado no meio da rua, colocado em frente ao muro e espancado por três guardas. No último domingo, no bairro 14 de novembro, mais uma agressão. Durante uma abordagem que durou 15 minutos, três guardas revistam, olham os pertences, analisam a documentação de um morador de rua e, na sequência, sem que o homem tenha qualquer reação, ele é agredido com um tapa no rosto e se desequilibra. Os três guardas envolvidos foram afastados das funções, entregaram as armas e o caso está sendo apurado pela corrigedoria, com prazo de 30 dias para a conclusão. A guarda municipal existe em Cascavel desde fevereiro de 2017 e hoje conta com 138 profissionais. Mas foi só um ano depois que foi criada a própria corrigedoria, para o controle administrativo disciplinar. Nesse período, oito guardas foram expulsos e três voltaram ao trabalho por decisão da justiça, sem restrição para o trabalho nas ruas ou para que ficassem sem armamento. O guarda que agrediu o morador de rua é um deles. Ele já tem um histórico de denúncias e agressões, mas continuou trabalhando nas ruas normalmente, até ser suspenso ontem, depois que as imagens da agressão foram divulgadas. Segundo a corrigedoria da guarda, que investiga casos registrados com os patrimoniais e municipais, nos últimos três anos foram registrados 34 processos administrativos, quatro sindicâncias e 64 processos de investigação. 60% dos procedimentos foram abertos após denúncias e o restante por informações internas, mas só 30% tiveram punições. Havendo ali o procedimento, onde é dado a ampla defesa, o contraditório para o servidor, também é feito várias diligências para poder complementar as questões das denúncias e aquilo que se acha necessário para o processo, pode-se chegar à conclusão, ou pelo arquivamento, ou ali para um termo de ajusta de conduta, ou até mesmo ali uma advertência, uma repreensão, uma suspensão e uma expulsão. Bom, quem está acompanhando a gente desde o começo do programa, viu na abertura do nosso jornal aqui, que nós anunciamos que conversaríamos ao vivo com o secretário de Segurança em Cascavel, o doutor Pedro Fernandes, ele já está aqui para bater um papo com a gente, convidamos também o doutor Pedro a acompanhar essa reportagem, ver de perto o conteúdo jornalístico, para que a gente pudesse então começar a discutir esse tema, que teve uma grande repercussão. Primeiro, doutor Pedro, obrigado por ter aceitado mesmo o nosso convite, de forma transparente e clara, conversar com a nossa sociedade, explicar para o cidadão de Cascavel o que está acontecendo. E a minha primeira pergunta não seria diferente de um questionamento do senhor, enquanto cidadão e responsável pela Guarda Municipal, em ver uma mãe, como essa que nós vimos na reportagem, falando do medo que tem da guarda. O senhor, como cidadão e como responsável pela guarda, o que teria a dizer para essa mulher? Boa tarde, secretário. Boa tarde. De fato, Valdinei, de fato, a todos que estão nos ouvindo, é triste averiguar uma situação dessas. No entanto, nós sabemos que todas as instituições possuem pessoas. Pessoas são seres humanos e seres humanos, nós temos essas dificuldades. No entanto, nós estamos trabalhando com rigor na apuração desse fato e de todos os outros fatos que chegam ao nosso conhecimento. Esse fato específico chegou ao nosso conhecimento através da imprensa. Todas as situações, as ocorrências que são efetuadas pela Guarda Municipal é lavrado um boletim de ocorrência ou um FAOC, que é uma ficha de atendimento ao local. Nessa situação não foi feito isso e quando nós tivemos conhecimento do fato, já estava envolvendo, foi através da imprensa. De forma direta, as pessoas foram afastadas, que não se pode, não se pode uma situação dessa aí, não se pode admitir em situação de uma espécie nenhuma. Não existe justificativa. Mesmo porque a própria legislação, assim o diz, a agressão está fora de todo e qualquer contexto. Então, nós temos a determinação por parte do prefeito Paranhos em trabalhar com justeza, mas com extremo rigor na apuração desse e de outros fatos. Secretário, mas aí a gente está falando de uma situação recorrente. Não foi a primeira vez que isso aconteceu e a gente tem um cidadão profissional da Guarda que já cometeu um erro, já foi em tese punido, houve um retrocesso. Ele continua nas ruas trabalhando, ele continua agindo dessa forma. Como a administração da Guarda encara essa situação específica, aí a gente está falando aqui de um caso isolado. Perfeito. Eu diria que nós estamos falando de um caso isolado e eu vou fazer a justificativa. Nesse caso específico, houve uma ação judicial por parte do indivíduo, no caso o Guarda, e ele, em um primeiro momento, ele ganhou uma liminar de reintegração. Mas essa reintegração, a rigor, ela tinha que ser nas ruas? Ele não poderia estar fazendo um trabalho administrativo? Poderia, mas a reintegração, a rigor, ela está determinada da seguinte forma. Volte ao estado coante. Qual é o estado coante? Ele era guarda, ele estava trabalhando na rua e ele estava armado. Então, nessa circunstância, e mesmo porque, a decisão judicial, ela está analisando a situação dele, a situação anterior. Qual era a situação anterior em que ele foi demitido? Era uma situação envolvendo agressão. Tortura. 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 Então, se a determinação judicial está mandando retornar ao estado coante, eu, como servidor, eu tenho que cumprir a determinação judicial. Por mais que o nosso departamento jurídico esteja empenhado em derrubar a liminar. E que é isso que está sendo feito. Mas a administração da guarda, ela tem que mantê-lo na rua, é isso que eu gostaria de saber. Ele precisa manter o trabalho como agente nas ruas, coibindo o crime, fazendo o que ele estava aqui, quer dizer, não fazendo o que ele deveria e cometendo novamente a tortura, as irregularidades? Pois é, exatamente. Esse é um fato atípico. Esse é um fato atípico, mesmo porque quando você, normalmente, você recebe uma repreensão, imagina-se, você está com uma liminar na mão, imagina-se que você, certamente, não irá praticar atos ou atos similares. Eu imagino que seja, assim, uma situação normal. Numa situação como essa aí, em que há uma determinação judicial para ele regressar ao estado coante, inclusive a determinação judicial, ela diz isso. Ela, para reintegrar, inclusive devolvendo a arma ao indivíduo. Entendeu? Então, nós estamos cumprindo uma... Ou seja, essa determinação passa, então, de qualquer, passa sobre qualquer decisão da guarda. Não tem dúvida. Tem um sentido muito lógico de, olha, se a gente tem uma pessoa aqui que tem um problema, a gente tem um servidor que tem um problema muito sério, que é o que ele está fazendo, tortura, agressão, já tem esse histórico. Vocês não conseguem, enquanto administradores, dizer, não, olha, ele é reincidente, ele já cometeu esse crime, eu não posso admitir que ele vá para as ruas, porque ele pode fazer novamente. Eu vou tirá-lo dessa função e vou deixar administrativo. Eu acho que é isso que ainda não ficou claro. Vocês não têm esse poder, diante do que disse a justiça, de isolá-lo das ruas? Perfeito. Eu não tenho essa capacidade. O nosso jurídico corre atrás disso no sentido de tentar, barrar isso no sentido de tentar quebrar essa liminar, exatamente para impedir isso. Mas eu não tenho. O que eu faço é cumprir uma determinação judicial. Retorne à situação anterior, devolva a arma para o indivíduo e ao estátua coante, ou seja, ao que ele fazia antes. O que ele fazia antes? Ele estava na rua, então ele vai ficar na rua. Agora, o que nós fazemos administrativamente é encaminhar um tratamento psicológico, isso é feito com muito rigor, para saber se o indivíduo está passando por essa ou aquela situação de forma específica. E isso é feito antes, esse trabalho psicológico é feito antes ou não? Sim, com certeza. Mas em algum momento está falhando? Sim, com certeza, está falhando. Tanto é a prova que está aí. Secretário, eu gostaria de chamar a atenção da nossa comunidade para outras duas situações, inclusive ontem aqui eu fui até muito tranquilo. Essa mesma imagem, Will, pode voltar para a gente da agressão do vídeo? Essa mesmo. Porque eu até disse aqui que os colegas dele, desse guarda municipal, ficaram pacíficos, mas assim, não queriam se envolver com a situação. Qual é a responsabilidade deles, dos dois guardas aqui nessa ação? E quem é que coordena tudo? Ele estava como chefe dessa equipe, para a gente entender a logística dinâmica dessa equipe nas ruas? Perfeito. Os dois outros guardas que estavam ali são os dois guardas da turma nova. Recentemente adentraram a guarda municipal. Então, pelo fato dele ser o mais antigo, ele tem uma certa autonomia sobre os demais. Ele é o mais antigo, ele tem mais experiência nesse sentido. Agora, o que caberia aos dois outros guardas? Na pior das hipóteses, seria, ao elaborar o documento, encaminhar ao seu superior imediato, para que assim chegasse ao nosso conhecimento, nós veríamos o que de fato teria que ser feito. Claro que nós provavelmente não teríamos essas imagens aí, porque essas imagens nós não tínhamos até então. Mas não se discute, a imagem ela é clara, não há que discutir isso aí. Mas o documento que deveria ter sido elaborado, ele não foi elaborado. Ontem, durante a primeira exibição desse material aqui, nós conversamos com moradores ali do bairro 14 de novembro, ficou muito claro o seguinte, essa pessoa, esse cidadão, esse homem em situação de rua, ele é muito conhecido ali na região. E algumas pessoas, inclusive comerciantes, disseram, tinham o mesmo discurso, de que a guarda, toda vez que encontra esse rapaz, agride, xinga, humilha, enfim, faz o que a gente está vendo aqui. Dessa vez, tudo foi registrado por câmeras de segurança. Há uma cultura dentro da guarda de que isso é passivo, de que isso é possível de acontecer e está tudo bem, porque é a própria comunidade que está dizendo, não, essa é a forma da guarda municipal aqui em Cascavel agir. Ao contrário, ao contrário. A forma da guarda municipal agir é, deveria ser, ao menos, a guarda cidadã. E nós temos os canais específicos em que isso pode ser elaborado. Nós temos o 5-6, que é a corrigidoria direta na prefeitura, nós temos a Câmara dos Vereadores, que tem a Comissão de Segurança e Justiça, que pode ser encaminhado. Nós temos o indivíduo, pode ir direto, inclusive, ao próprio Ministério Público no fórum, que certamente será atendido. Então, nós temos vários canais onde isso pode ser denunciado. Mas, para mim, isso é novidade a ouvir você falar dessa forma. São duas últimas perguntas que eu preciso fazer para o senhor diante disso aqui. A primeira é a sobre a câmera, que deveria estar acoplada no uniforme da guarda municipal. A gente tem esse recurso? Não tem? Por que não temos acesso a essas imagens? Pois é, essa é uma outra situação. Isso demanda licitação. Nós assumimos a guarda municipal ainda no mês de março. Isso é um pedido nosso de equipar as guardas municipais, ou guarda municipal, nesse sentido mais conhecido como GoPro. Então, nós não temos isso. Nós temos umas três, quatro câmeras lá, mas são câmeras dos guardas. Alguns guardas compram o recurso próprio e adquirem isso. Mas é uma situação em que nós precisamos. Mas isso ainda demanda de lei específica. O decreto, passar pela Câmara dos Vereadores, alguma coisa nesse sentido. Licitação, processo e equipar. E eu sou favorável a isso. Nós temos em várias situações, inclusive da Polícia Militar no Estado de São Paulo, em que o índice de homicídios que estava muito alto, em razão da utilização da Câmara, reduziu assim de forma assustadora. Talvez, então, os nossos vereadores poderiam tomar um tempo da sua atividade para discutir, então, essa segurança. Uma segurança dupla, né? Da comunidade que está recebendo o serviço da guarda municipal e do próprio profissional, do próprio agente. Agora, para finalizar, secretário, eu gostaria muito de ouvir do senhor qual a sua responsabilidade diante desses fatos e o que a gente pode, daqui para frente, diante desses casos que estão se tornando recorrentes, esperar da guarda municipal. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos cursos de capacitação em todos os sentidos, de atendimento, de abordagem. Inclusive, hoje, ainda, após isso aí, nós fizemos uma reunião. Então, nós fazemos... O que a guarda municipal faz? Primeiro, é abordagem. Então, nós temos que melhorar a nossa abordagem. Nós temos que ser o melhor na nossa abordagem. Eu penso dessa forma. Você é um jornalista, você tem que ser o melhor jornalista. Você é um câmera, você tem que ser o melhor câmera. É assim que a gente trabalha. Eu vejo dessa forma. E não há serviço que esteja bom, que não possa melhorar. Então, nesse sentido, as capacitações. E, no caso, a melhoria, a utilização das câmeras, é uma ferramenta para a utilização, como você disse, de proteção à sociedade e proteção ao próprio guarda. Que o guarda pode justificar. Que tem N situações em que o guarda também é agredido. Mas, e eu continuo insistindo, por mais agredido que você, guarda, seja, você tem que ter o equilíbrio psicológico para chegar e dominar a situação. Porque você é o guarda. Todo mundo olha para você, ou deveria olhar, na esperança de que você forneça a segurança e não a insegurança. Como que está a guarda municipal hoje? Qual é o clima da guarda hoje, depois dessa situação? Hoje, o mais é essa situação. Perfeito. É um sentimento, assim, de muita tristeza em relação a todo o grupo. Não é um pensamento unísono. Não é fato esporádico, fato pontual. Temos como garantir que isso não vai acontecer mais? Eu posso garantir que nós estamos fazendo um excelente trabalho. Nós estamos fazendo um excelente trabalho. Nós estamos fazendo a fiscalização. Nós estamos fazendo os acompanhamentos psicológicos. Onde ele é necessário. Esses encaminhamentos. Nós estamos encaminhando a medicina do trabalho. Pessoas que, de alguma forma, se manifestam. A questão de bebida alcoólica. Eventual uso de substâncias orificentes. Enfim, você trabalha com pessoas humanas. E pessoas humanas, elas têm esse hábito, ou eventualmente, de se submeter a sair fora da linha. Mas isso existe a legislação no caso específico. Foram afastados, foram retirados da rua. E agora o procedimento administrativo segue, inclusive o procedimento judicial. Doutor Pedro Fernandes, secretário de Segurança de Cascavel, obrigado pela participação. Importante essa troca direta e clara, falar com a nossa população, que se viu aterrorizada, mesmo diante de mais esse fato, de mais esse ato de tortura de violência. Sim, com certeza. Nós agradecemos, inclusive, no sentido de expor, e que a transparência nessa situação é o melhor. É o melhor, para que a sociedade saiba o que está sendo feito, o que foi feito e o que está sendo feito. Isso aí. Obrigado, secretário. Até uma próxima. Obrigado a você.